Cirurgia de endometriose profunda e reserva ovariana. Estou muito feliz porque recebi um e-mail me perguntando o seguinte. Boa tarde, necessito passar por uma cirurgia de endometriose profunda. E meu médico me pediu que fizesse a captação e congelamento de óvulos, pois minha reserva ovariana está um pouco baixa. Gostaria de saber informações desse procedimento. Atenciosamente, Fernanda. Muito obrigado por fazer essa pergunta. Realmente acho importantíssimo que ela corra atrás realmente. E muito mais importante de que seu ginecologista ou o médico que fará a cirurgia, especializado provavelmente em endometriose, ele fez esse questionamento para ela. Podemos congelar se tua reserva ovariana está mais baixa do normal? Como ele soube da reserva ovariana? Muitas vezes as pacientes já vão ter alguma alteração nos ovários. O que? Se já teve cistos de ovários, a reserva ovariana vai estar diminuída. Já sabemos disso. Mas não todo ginecologista vai estar pensando nisso tão fortemente como uma pessoa que faz fertilidade. Então foi muito, muito importante ele ter pedido aquele exame de hormônio antimuleriano, que foi o que provavelmente fez com que saiba de que a reserva ovariana dela era menor. Reserva ovariana, o que quer dizer? Que eu tenho um grupo menor de óvulos e talvez eu possa, numa cirurgia, perder mais ainda o que deixe mais difícil minhas chances de gravidez ou que eu entre numa menopausa um pouco mais cedo do normal. Então foi muito, muito importante isto. Como afeta a cirurgia a reserva ovariana? A cirurgia vai fazer com que se eu entro e eu tenho algum cisto no ovário e eu quero tirar esse cisto, infelizmente eu vou levar tecido ovariano e eu vou tirar esses folículos que poderiam ser utilizados antes de uma cirurgia. Mas quando eu tiro cisto de ovário, muitas vezes eu vou perder parte do ovário também. Qualquer complicação, se ele está grudado em algum lugar, quando eu vou fazer a cirurgia, eu posso perder parte do ovário, posso fazer cauterização nele e tudo isto vai me levar a perder reserva ovariana. Como fazemos para preservar isto? Primeiro, o primeiro que tem que fazer, toda mulher que vai fazer uma cirurgia de endometriose profunda, é avaliar sua reserva ovariana. Aí ela vai discutir com seu médico se há necessidade de preservar ou não. Eu acredito que a maioria, se são cirurgias de endometriose profunda, que em geral são cirurgias mais complexas, deveria preservar esses óvulos. E essa preservação é com congelamento de óvulos ou de embriões, se ela já tem um parceiro e eles desejam ter filhos. O congelamento de óvulos funciona da seguinte maneira. Indiferente se for para endometriose, por uma cirurgia de endometriose, ou for porque você tem 33, 34 anos, e você não quer ter filhos ainda, aí você pode congelar teus óvulos. Para quê? Para que se há os 40, 41, 42 você deseja, você pode aproveitar esse potencial de óvulos de uma mulher quando você mesma era mais nova, o potencial e chance de gravidez são os que você tinha no momento do congelamento. Então, como funciona? Nós vamos menstruar, no momento da menstruação você vai fazer uma avaliação com o ultrassom, e às vezes exame hormonal, dependendo do protocolo do médico. E vai começar com umas injeções, que são injeções diárias, durante aproximadamente uma semana. Aí você terá uma avaliação com o ultrassom, para ver se esses medicamentos fizeram o efeito que o médico estava esperando, e quantos folículos nós estamos tendo, ou seja, foram recrutados durante esse período, e qual vai ser a expectativa de capturar esses óvulos. Então, uma primeira semana, uma avaliação, logo vamos ter mais uma ou duas avaliações, e a partir disto nós já estaremos perto do décimo segundo, décimo terceiro, dia do ciclo, e aí nós vamos marcar o momento ideal para chegar num novo ultrassom, só que dessa vez, já com uma pequena sedação, aquela igual do que é utilizada para fazer endoscopia digestiva, aquela sedação simples, que você está respirando sozinha, não tem intubação, é um procedimento super simples, que demora 10 minutos, um ultrassom, ele tem uma pequena agulha que vai entrar dentro do ovário, e funciona igual do que quando tiramos sangue, atravessa a pele, aspira o líquido e sai sangue. No ovário, atravessa a pele da vagina, entra no folículo e saem os óvulos, sai um líquido e o biólogo vai ver esses óvulos. Neste momento, os óvulos vão ser congelados. Aí nós deixamos eles congelados, essa paciente pode fazer o que quiser durante um tempo, tratar endometriose, fazer uma cirurgia, cirurgia, não fazer cirurgia, mas ela está se prevendo já, está preservando, porque talvez ela queira engravidar só daqui a 4 ou 5 anos. Então, ela voltou, vamos pensar que fez a cirurgia com 35, aos 40 ela volta, ela vai dizer para o médico, olha, eu quero utilizar aqueles óvulos, já tem um parceiro, nós vamos descongelar esses óvulos, vamos fertilizar com o semen do parceiro ou o semen de doador, se for o caso, e vamos ter embriões. Esses embriões vão ser colocados no momento do período fértil dentro do útero, como se fosse que ele chegou aí de maneira natural. Bom, doutor, mas todo mundo vai precisar fazer esse processo de fertilização in vitro com meus óvulos congelados lá no futuro? Não, não é todo mundo. Vai ter algumas pacientes que ainda, perdendo a reserva mariana, ainda passando por uma cirurgia, elas vão conseguir engravidar sozinhas, em casa. Mas algumas não vão conseguir, e nós não temos certeza qual vai ser a paciente que vai ter capacidade de engravidar sozinha em casa ou terá talvez a necessidade de aproveitar esses óvulos que ela utilizou. Ai, doutor, mas eu gostaria de tentar sozinha. Sim, vocês vão tentar sozinhos, seu ginecologista vai dizer, olha, as trompas ficaram boas, foi dessa maneira, temos trompas, temos ovários, a anatomia da pelve ficou ótima, então você poderia tentar. Mas vai ter outras, no qual vamos estar sem as trompas, a reserva mariana pode ter ficado extremamente comprometida e ela sim, talvez possa precisar da ajuda desses óvulos que congelou, que certamente é a melhor escolha para preservação da fertilidade hoje. Existem outras técnicas experimentais, mas hoje é a técnica mais utilizada e que está sendo mais disponível para todas as pacientes de sozinha. Muito obrigado, eu sou o doutor Júlio Vogetti, ginecologista especializado em fertilidade, compartilhando hoje com vocês. Muito, muito obrigado, até mais. Abertura Força 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 Legenda Adriana Zanotto